Olá, comunidade Descomplica, sou eu, Oda, tudo bem? Bom ter todos vocês aqui. E a gente tem hoje aqui um tema que é um tema bastante extenso, mas eu achei legal para que a gente pudesse matar as dúvidas a respeito da genética uma vez que a genética eu sei que é meio que uma espinha na goela do vestibulano, uma espinha na goela dos alunos, e que por isso, então, hoje eu sou todo de vocês para que a gente possa tirar ao máximo as dúvidas que vocês possam ter sobre esse assunto. Então o que a gente vai fazer, gente? Eu vou começar com um blá blá blá, vou começar com uma conceituação básica em genética, caminhar para a primeira lei de Mendes, que é o alicerce, sem a primeira lei você não entende chongas, e aí enquanto isso, você vai teclando, você entra no chat e pede aí outras coisas. Pô, dá para você resolver uma questão sobre segunda lei, dá para você me explicar a tal eutroblastose fetal, a genética do sexo. Cara, pensa em qualquer coisa sobre genética clássica, porque aí a gente pega isso e com base na minha experiênciazinha, a gente pode resolver os problemas, ajudar você a entender tudo de genética. Então olha só, o que nos faz diferente de um chimpanzé? O que nos faz diferente do cafezinho que você foi fazer agora há pouco aí na sua casa? O que nos torna diferente é a sequência de genes, a sequência de bases nitrogenadas do DNA. Então, obviamente, genética é o nome da biologia que estuda os genes, que em termos químicos estuda o DNA. Então, o DNA vai ter várias sequências, e cada sequenciazinha do DNA que codifica um RNA, que codifica uma proteína, isso é um gene. Tudo bem? Esse conceito é o conceito de gene estrutural, que advém da chamada teoria um gene e uma proteína. Cada gene expressa um RNA, expressa uma proteína. Agora, além disso, além desses genes que expressam proteínas, não se esqueça do RNA ribossomal, não se esqueça do RNA transportador. Então, genes reguladores, eles vão até o RNA, mas não chegam até as proteínas. Bom, onde é que os genes se encontram? Os genes se encontram nos nossos cromossomos. Então, pensa que as nossas células, elas têm 2N igual a 46 cromossomos. Ou seja, são 46 moléculas de DNA, como se fosse uma enciclopédia, em que cada um desses livros, você vai encontrar uma sequência de informações, uma sequência de informações genéticas. Cada gene, ele tem um lugarzinho especial, específico, em que ele vai ser encontrado. Esse lugarzinho específico é chamado locus gênico. Lócus gênico. Então, o locus gênico é o local ocupado por um dado gênico. Bebendo? E os genes que ocupam mesmo locus, então, por exemplo, em relação ao sistema B0, ordem, meu sangue é do tipo AB. Quais são os genes que eu tenho em relação ao sistema AB0? Você tem o gene IA e o IB. E esses vários genes que ocupam mesmo locus e determinam a mesma característica, são chamados genes alelos. Bebendo? Gene, gene, locus, alelos, são conceitos importantes. E dois últimos conceitos importantes, para quem não perca tempo nessa base, e a gente possa ir logo para um probleminha de primeira lei, para pensar em heredograma, vamos pensar em como que a gente chama a constituição genética de uma característica, a constituição genética de uma célula ou para o indivíduo. Essa constituição, constituição, é o tipo de gene, é o genótico, enquanto que a expressão desse gene é o fenótico, que é o conjunto de características morfológicas, fisiológicas e comportamentais. Então, por exemplo, eu já corrigi o vascular aqui no UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, e na questão que perguntava, proporção genotípica, se você respondesse proporção fenotípica, era zero. E vice-versa. Você tem que ter muito claro que genótipo para a sua cor da pele, não é falar que você é moreno, você é negro, você é branco. Genótipo é cisão, cisão, tesão, tesão. Azão, 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 azinho. Constituição genética. Porque a expressão, o moreno, o branco, o negro, é o fenótipo. E é extremamente importante que você entenda que a chamada norma de reação, ou plasticidade fenotípica, nos diz que o fenótipo, ou seja, a sua cor da pele, a sua estatura, o seu peso, o seu fenótipo, ele depende do genótipo, mas também do meio ambiente. Por exemplo, se eu pego mais sol, eu fico mais moreno. Não é isso? Se eu como mais, eu fico mais roliço. Então, o ambiente é importante, mas os genes também são fundamentais na expressão das características. Entendeu? Se tiver alguma dúvida nas coisas que eu estou falando, é só o teclado. É só o teclado. Entendeu? Bom, vou apagar essa basezinha agora, e vamos pensar em que era lei. Vamos pensar nos cruzamentos mais simples de genética. Tchau. 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 Tchau.